Música Isso aí pessoal, estou fazendo um vídeo aqui na ponte Estou indo para a rua Padre João Evangelista no centro de Paulo Afonso Estamos passando aqui a ponte do Rio São Francisco Aqui ó, muitas águas nessa hora É isso aí, mais um vídeo para o canal Deoclespe, dê seta, entra aqui nessa rua aqui Entra aqui, dê seta aqui Nós vamos entrar aqui, nós vamos pela VR Nós estamos indo sentir da VR É, entra aqui É É, entra aqui nessa rua, para você aprender Vamos direto aqui, aí nós pegamos ali reta Aqui Estamos indo para a rua Padre João Evangelista O finalzinho desse vídeo, tá bom Vai acompanhando aqui O bairro Perpétuo Socorro, né Que é a antiga vila do rato Mais um canal aqui, passando nas ruas de Paulo Afonso Acompanha aquele carro lá Acompanha aquele carro lá Pelaquele lugar lá Dê seta É isso aí, aqui é o bairro Perpétuo Socorro É isso aí, aqui é bairro Perpétuo Socorro É isso aí, aqui é o bairro Perpétuo Socorro Sexta-feira Mais um canal Mais um vídeo no canal Passando pelas ruas de Paulo Afonso Direto, direto É isso aí É isso aí, pessoal Vamos sair ali no ponto final No terminal dos ônibus Atlântico Que é o bairro Perpétuo Socorro, né A antiga VR É isso aí Tamo junto no canal Tem uma paradinha ali Deixa esse outro carro passar Vamos parar aqui um pouquinho Vamos sair Estamos indo pro trabalho Trabalhar mais um dia de batalha, né Temos que ganhar o pão de cada dia Quem trabalha, Deus ajuda Aqui é o bairro Perpétuo Socorro Aqui Aqui nós já estamos Chegando no terminal dos ônibus Atlântico Pra cara E é isso aí Um vídeo pra você, né Pra você ver as ruas de Paulo Afonso Muito bonito aqui, ó Estamos juntos Aqui nós vamos sair Na faculdade 7 de setembro Ali, né Facete Costo de gasolina Energia Gasolina Tá 6 reais 15 centavos, né Muito caro As coisas só aumenta Só Deus pra ter misericórdia de nós Estamos aqui descendo, né Aqui no colégio 7 de setembro Aqui a praça Que é o colégio 7 de setembro Estamos descendo aqui Sentido A rua Padre João Evangelista É isso aí Estamos juntos No canal Deoclésio Pedro Aqui era facete Agora é a UniRios, né Faculdade UniRios Que era facete aqui antigamente Mudou até o nome, né Mas são os mesmos donos, né E é isso aí, pessoal Mais um vídeo Pra você curtir A cidade de Paulo Afonso Bahia Lá em cima É o paredão do rio Cheio de água Lá em cima O pessoal fazendo caminhada Lá no finalzinho da rua Tá vendo lá em cima É o paredão do rio São Francisco, né As pedras lá na frente Tá vendo E aqui nós estamos Indo pra Mais um dia de batalha E é isso aí Aqui começa A rua Padre João Evangelista É aqui, ó Nós vamos até ali No finalzinho do Mercado Cabeça Fria Até ali, né E é isso aí Até o próximo vídeo Tá bom Estamos chegando aqui No destino final E é isso aí Até o próximo vídeo Mercado Cabeça Fria Aqui, ó Estamos juntos Tchau Curta, deixa o seu like Se inscreva no canal E aperta o joinha Tchau Tchau